Fala galera! Boa tarde, boa noite, bom dia Boa madrugada, caso vocês estiverem vendo esse vídeo de madrugada Hoje nós vamos falar sobre o Natal Mentira Não vamos falar sobre o Natal Até porque o Natal tá longe ainda Eu não quero falar sobre o Natal agora Pelo menos, pelo menos aí tem um vídeo de dezembro Isso a gente tem certeza, mesmo que Pra todos vocês, gente, o Natal Enfim Bom, então o que eu tô fazendo na minha sala com essa arma de Natal Aqui no fundo, né? Nada, eu só queria ser diferente mesmo Por exemplo, eu falo qualquer coisa tipo Ah, matei meu cachorro e o cês tá aqui Entertido na coisa Da árvore Então se eu falar qualquer merda Foguetes Enfim Hoje nós vamos falar sobre zoológicos Parques ecológicos Mais ou menos, né? Porque a gente vai num lugar Que é longe pra cacete Nunca o zoológico é perto da sua casa Ok E aí, o que que a primeira Você pensa em ficar cansado E andar de marcos? Fala galera, tudo bem? Bom, sou eu, Marcos Estou aqui com minhas amigas Oi Raíssa tá meio que morro Todo mundo está morro Porque é zoológico, né? A gente já andou pra caralho Então não tem mais o que fazer Não é não, Bernardo? O Bernardo Com uma energia de sempre Então é isso Ele tá tentando se familiarizar com os macacos Exatamente É a coisa da adaptação regional Vai pegar as folhas sim Tá bom? Porque ele pode Até mais, gente Aí a gente vai pro zoológico Em expectativa de ver Tipo, todos os tipos de animais do mundo A gente acha que tá numa savana na África Pra ver tudo, né? Mas o que que a gente encontra? A gente encontra aqui Umas jaus vazias Um leão escondido Assim, que não dá pra ver O zoológico tem 400 animais A gente vê 50 E mesmo as cenas estão escondidas Então a gente vê uns 10 10 são passarinhos Arara azul, arara vermelha E o jabuti Jabuti sempre tem Pra você ir no zoológico Ou você leva a sua comida E faz um piquenique ali bacana Ou então você tem que desembolsar Assim, muita grana Pra você comer, se alimentar E não morrer de sede Porque vai ter um calor desgramado Quando você for ir Mesmo que esteja chovendo No zoológico vai fazer calor Pra você comprar no mínimo Um picolé e duas garrafas de água Gente, quem tá julgando hoje? Agora são 10 e 15 da manhã? De sexta-feira E o povo tá... Enfim Aí a gente chega no zoológico E o que nós vemos Além dos animais Que não estão As comparações que as pessoas fazem Da vida do animal À vida da pessoa Não, o pior de tudo Que vindo aqui no zoológico Eu ouvi os comentários Das pessoas que se comparam Com a vida de um animal Verdade, gente Que absurdo Não existe isso, tá? O povo fica falando Nossa, eles são os atores Você é a chita, amor Vem cá, a gente vai ver ali embaixo Olha Aí eles ficam olhando Os macacos ficam Nossa, que atoa que eles são Os animais E tem também As pessoas que fazem comparação Com as próprias pessoas Nossa Olha ali a cobra Parece a sua avó A sua amiga ali A vaca Não tem comparação comigo Porque o viado tava desativado Então Se você é essa pessoa Que faz comparação Não vá no zoológico Fica em casa Coloca no Animal Planet Você vai ver as mesmas coisas Você vai ver até mais coisas Coloca no No ar de HD lá Pra você ver realmente Mas sério Não vá no zoológico Não atrapalhe O parceiro dos outros Que falam merda Bom Se você gosta de zoológico Ou desses comentários Que ficam rolando Clique em gostei Ok? Que aí eu vou saber A quantidade de pessoas Que odeiam As outras pessoas Que fazem comentários Sobre outras pessoas Zoológico Enfim Assina o nosso canal Tem vídeo todo Semestre Não sei Tem vídeo Quando tem Assunto pra eu gravar Então aí Tem assunto pra eu gravar Então me siga Nas redes sociais Estão aqui embaixo Na descrição Ok? Que é Twitter Facebook Ask Orkut Não Orkut não Orkut tá lotado Tá bom? Então procura Outra rede social minha Pra você botar em contato E saber quando sairá Vídeo Tá bom? Bom Meu nome é Marcos E esse é o canal Marcos Entre Altas Fui Não vá no Zoológico Por favor Tchauzinho Tchau mais Tchau 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 O que é isso?